Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula de Cinema 4D. Nessa videoaula eu vou falar de uma ferramenta que é bastante utilizada e é muito importante no programa, que é o Cloner. Primeiramente vamos vir aqui na MoGraph, que é um conjunto de ferramentas que podem ser utilizadas. Temos o Cloner, Matrix, Fracture, o Motest, que nós vimos para fazer textos 3D. Vamos clicar em cima do Cloner aqui. E também criar um cubo. Pronto. O Cloner pessoal, vamos jogar o cubo dentro do Cloner e vamos perceber que fica um cubo grande, todo branco aqui. E podemos perceber que dentro desse cubo grande aqui, tem 3 cubos aqui, tá? 3. Só vou dar uma aproximada aqui. E podemos, cada vez que fizer aqui, aumentar o número de cubos, tá? Vamos tentar fazer no modo de Google Shard Lines, para mostrar aqui. E diminuir um pouco aqui, para a gente estar expandindo aqui e ver que realmente existem, por exemplo, aqui 5 cubos, tá? Existem vários tipos, o modo linear, radial, gateway, que eu vou estar mostrando aqui. E vamos estar agora clicando no modo, no eixo Y e subindo para ver que possui 5 cubos criados. 5 cubos, certo pessoal, aqui ó. Bem interessante isso aqui pessoal, porque a gente pode estar criando muitos objetos, e fazendo um clone, de quantos a gente quiser. Por exemplo, vou estar clicando também aqui agora, no modo Object, opa, radial, tá? E vemos que possui um emaranhado aqui, ou seja, os 5 cubos estão de um modo bem diferente aqui. Então, o que a gente vai fazer, ó? Ele pode aumentar o número de cubos também, tá? Deixar o 5 aqui e aumentar o rádio também. Olha aqui, os 5 cubos, eles se aproximam, se fundem, e podemos estar fazendo, até mesmo uma animação. Bem legal com esse tipo de ferramenta, tá? Podemos também colocar o plano que a gente quer, para um XY, para um XY, para um XY, para um XY. Bem variado pessoal, bem variado. E também, podemos também colocar no grid array, tá? Onde podemos estar colocando divisões de cubos para X, para Y, para Z. De acordo com o eixo, certo? Podemos estar aumentando também aqui, ó. Subindo no eixo Y. No eixo Z também, ó. E também, no eixo X. Olha que legal pessoal. O cloner, ele proporciona tudo isso aqui, pelo modo grid array. Vou botar aqui no modo linear, tá? E mostrar que a gente também já pode estar fazendo outros tipos, outras variações bem interessantes com o cloner. Aproximar um pouquinho aqui. E vamos ver aqui, que tem no modo escala aqui, a gente pode estar expandindo a escala no modo do eixo X. Olha que legal pessoal. Também podemos estar fazendo no eixo Y, tá? Subindo. E no eixo Z. E consequentemente, podemos também estar fazendo a rotação no eixo X, eixo Y e eixo Z. Existe uma infinidade de coisas que a gente pode estar fazendo e dá para fazer animações bem interessantes. A gente pode subir o número de cupos, tá? Enquanto a gente achar legal, podemos estar mudando posição, mudando o tipo. Aqui tem uma coisa bem interessante pessoal, que é, essas funções aqui, paristep, end point. O paristep, ele vai estar, somando aqui, podemos estar direcionando aqui, tá? A posição aqui no eixo X, no eixo Y e no eixo Z. A movimentação dele, certo pessoal? E podemos estar somando o número de cubos aqui, ó. No caso de paristep, no caso de end point, entre os cubos vai haver a somatória, só que o primeiro e o último vão ficar fixos. Olha que legal pessoal, tá somando dentro. Certo? Bem facinho. Isso aqui é pelo modo linear. Tem os outros aqui, tem o radial que eu mostrei, tem o grid array, o unicob away, que tem mais funções ainda. Certo? Aqui, ó. E com isso aqui, a gente pode fazer muita coisa. Então, o cloner, o que ele faz? O clone, praticamente, ele faz uma cópia de um objeto de vários modos, de vários jeitos. Você pode estar rotacionando, você pode estar movendo, você pode estar fazendo uma escala neles. Enfim, é uma ferramenta que é bastante utilizada. Depois a gente pode fazer um pequeno projetinho, fazer uma animação bem legal com o cloner, para ver a função realmente bem ativa deles, tá ok pessoal? É só um modo de dizer para vocês agora como é que funciona a ferramenta. E qualquer dúvida pessoal, é só perguntar, tá ok? Até a próxima.